Já vamos lá? Te amo, exatamente. Vamos lá. A ti dou graças, meu Senhor, por todo o teu favor. Tu fiz o pecado meu, por mim deixaste o céu. Te amo, ó Jesus, Senhor, por este do por mim. Te dou, Senhor, o meu amor, és tudo para mim. Postaste teu amor na cruz, tomaste o teu lugar. Eu quero, então, por ti viver, teu nome vou louvar. Te amo, ó Jesus, Senhor, por este do por mim. Te dou, Senhor, o meu amor, és tudo para mim. Apenas.